Se não pudesse mentir por um dia, qual seria o status na rede social? Divulgaria seus vícios nocivos? Compartilharia seu baixo astral? Checa os likes da vida infeliz, fala da esmola que você negou E na esquina da frente, todo sorridente, deu grana pra pinga do playboy calouro pregar Sua falsa fé é pra ter o respeito da sociedade Falar que você nunca rezou, pensa que a grana é única divindade Propina abre as portas da negociação, cartel de empreiteiras, ninguém na prisão A tornozeleira ficou no cachorro, depois que o cuzão saiu por delação Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil varonil Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil juvenil Em meia calçadas, vielas e terras por entre as casas, prédios e telas Ódio e medo ocupam a era, fecharam as cortinas, sobrou a pateia Circo de horrores, já começou, presida a nação, pobre valor A lula assada, tava encomendada, o rei morreu, vivo o rei, cê morou Jornais e revistas já viraram telas, mil fake news pro metro de cela Pregando peças de baixo calão, liquidação, vários caô Culpa de quem, de quem trabalha, ratos são quem, tão todos em casa Tá o queijo que você mentiu pra pegar, tá na ratoeira por você armada Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil varonil Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil juvenil Se cobra, come cobra, quem foi que ganhou? Você fez sofrer e se fez sofredor A tua fome foi insaciável e até tua calda você devorou Libera armamento pra ser baleado, vai embriagado, mata na pista Se fosse roteirizado, só tinha diabo e nenhum exercista Se o Titanic fosse no Brasil, teria afundado antes de zarpar No carregamento, droga e contrabando que a família cê não pode usar Na rique bancada cê ficou feliz, quando o juiz roubou só pro seu lado Jardim das delícias, link de jarreta, tridente do cão empalado no rabo Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil varonil Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Em cada esfera da sociedade, modus operandi Brasil juvenil Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu Você mentiu, todo mundo viu, Congresso e Justiça, sei que cê mentiu